como fazer suco de soja receita de suco de soja olá tudo bem quer aprender como fazer suco de soja antes se inscreva no nosso canal e dê um like no vídeo vamos à receita ingredientes duas colheres de sopa de extrato de soja e pó 500 ml de água 200 gramas de fruta da sua preferência como preparar bata todos os ingredientes no liquidificador até ficar homogêneo não coube para não perder os nutrientes e adoce com adoçante e não açúcar pode beber o suco de soja em qualquer horário substituindo café entre as refeições ou depois do jantar gostou da receita fácil né assista também nossos outros vídeos e se inscreva no nosso canal até a próxima